Existe um ditado árabe que diz, quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Isso porque antigamente as tamareiras levavam de 80 a 100 anos para produzirem os primeiros frutos. Atualmente com as técnicas de produção modernas, este tempo é bastante reduzido, porém o ditado é antigo e sábio. Conta-se que certa vez um senhor de idade avançada plantava tâmaras no deserto quando um jovem o abordou perguntando. Mas por que o senhor perde tempo plantando o que não vai colher? O senhor virou a cabeça e calmamente respondeu, se todos pensassem como você, ninguém colheria tâmaras. Ou seja, não importa se você vai colher, o que importa é o que você vai deixar. Cultive, construa e plante ações que não sejam apenas para você, mas que possam servir para todos e para o futuro. Veja o caso registrado em 1 Crônicas capítulo 17. O contexto fala sobre o desejo de Davi em construir uma casa para abrigar a Arca da Aliança. Porém, os planos de Deus eram diferentes. A partir do verso 4 lemos. Davi não construiu o templo de Deus, foi seu filho Salomão quem fez a obra. Porém, Davi deixou tudo pronto para que a obra fosse executada. Ele comprou materiais de construção e fez alianças importantes. Quando Salomão iniciou a obra, ele colheu muito do que seu pai deixara. Que princípio bonito para aplicarmos em nossa vida. Existem obras que não podemos executar, mas podemos deixar o caminho pronto para que outros a executem. Nossa participação está em preparar o terreno para quem vier depois de nós. Por isso, hoje você pode refletir no efeito de sua vida, não apenas sobre o presente, mas também em como suas escolhas impactarão as gerações que virão depois de você. Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações.